Não perca tempo com quem não vale a pena, deixe ir as pessoas que não estão preparadas para te amar. Essa é a coisa mais difícil que você terá que fazer na sua vida e também será a coisa mais importante. Pare de ter conversas difíceis com pessoas que não querem mudar. Pare de aparecer para as pessoas que não têm interesse na sua presença. Sei que o seu instinto é fazer de tudo para ganhar o apreço dos que o rodeiam, mas é um impulso que rouba o seu tempo, energia, saúde mental e física. Quando você começa a lutar por uma vida com alegria, interesse e compromisso, nem todo mundo estará pronto para seguir você nesse lugar. Isso não significa que você precisa mudar o que você é. Significa que você deve deixar ir as pessoas que não estão prontas para acompanhar você. Se você é excluído, insultado, esquecido ou ignorado pelas pessoas a quem você dá seu tempo. Você não faz um favor ao continuar oferecendo sua energia e sua vida. A verdade é que você não é para todo mundo e nem todos são para você. Isso é o que torna tão especial quando você encontra pessoas com quem tem amizade ou amor correspondido. Você saberá o quão precioso é, porque você experimentou o que não é. Quanto mais tempo você passa tentando te fazer amar por alguém que não é capaz, mais tempo você perde se privando da possibilidade dessa conexão com outra pessoa. Há bilhões de pessoas neste planeta e muitas delas vão encontrar-se com você ao seu nível de interesse e compromisso. Quanto mais você continua envolvido com pessoas que te usam como almofada, uma opção de segundo plano ou um terapeuta para a cura emocional, mais tempo você se afasta da comunidade que deseja. Talvez, se você parar de aparecer, não seja procurado. Talvez, se você parar de tentar, a relação termine. Talvez, se você parar de enviar mensagens, seu telefone permanecerá escuro por semanas. Isso não significa que você arruinou a relação. Significa que a única coisa que segurava era a energia que só você dava para mantê-la. Isso não é amor, é apego. É querer dar uma chance para quem não merece. Você merece muito. Existe gente que não deve estar na sua vida. Você vai perceber. A coisa mais valiosa que você tem na sua vida é o seu tempo e energia, pois ambos são limitados. Ao que você der seu tempo e energia, definirá sua existência. Quando você percebe isso, começa a entender por que você está tão ansioso quando passa tempo com pessoas, em atividades, lugares ou situações que não lhe convêm e não devem estar perto de você. Você é roubado em energia. Você começará a perceber que a coisa mais importante que pode fazer por si mesmo e por todos os que o rodeiam é proteger sua energia mais ferozmente do que qualquer outra coisa. Faça da sua vida um refúgio seguro, no qual só são permitidas pessoas compatíveis com você. Você não é responsável por salvar ninguém. Você não é responsável por convencê-los a melhorar. Não é seu trabalho existir para as pessoas e dar sua vida a elas. Porque, se te sentires mal, se te sentires obrigado, serás a raiz de todos os teus problemas pela tua insistência, temendo que não te devolvam os favores que concedeste. É sua única obrigação perceber que você é o amo do seu destino e aceitar o amor que você acha merecer. Decida que você merece amizade verdadeira, compromisso verdadeiro e amor completo com pessoas saudáveis e prósperas. depois, espere e veja o quanto tudo começa a mudar e mudará ao lado de pessoas positivas e de energia boa. Isso é certo. Não perca tempo com gente que não vale a pena. A mudança lhe dará o amor, a estima, a felicidade, a proteção que você merece e tanto almejar. Amém. 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 Amém.